O mendigo estava lá fora? Ele foi-se embora. Arranjou um emprego. Talvez tenha sido mais um pequeno milagre divino. Mas acho que não foi para isso que viesse aqui. Sim, mas ele ter arranjado um emprego é importante para mim. Prova uma coisa importante para mim. E que coisa é essa? Que o meu instinto estava certo. Há duas maneiras de resolver os problemas na vida. A maneira fácil e a maneira difícil, não é? Sérgio, eu sou padre. Digo diariamente com o difícil. Sim, mas a maior parte das pessoas escolhe a maneira fácil. Quando se cruzam com o mendigo, o que é que fazem? Fingem que ele não está lá ou então atiram-lhe umas moedas para a caneca. Mas eu não. Eu escolhi a maneira mais difícil. Eu não lhe dei o peixe porque ele tinha fome. Eu dei-lhe a cana, o isco, o azol. Eu tentei ensiná-lo a pescar. É mais difícil. É. Dá resultado. Agora resultou. Mas isto tudo a propósito de quê? Eu dei de caras com a mulher que teve a nossa filha. Minha e do Vicente. Sérgio, talvez seja melhor termos essa conversa no confessionário. Porquê? Porque dois homens terem um filho é pecado, é isso? Não há problema nenhum. Deus sabe. Ele sabe tudo, não é? Ele vê tudo. Está em todo lado. É omnipresente. Isso só tem um defeito. E pode saber-se qual? Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Mas não fala. É um mirónio. Sérgio. Deus não se demita a ver. Ele ouve. Fala. Como? Através de mim? E de milhares como eu? Não estamos aqui a conversar? Eu tenho uma decisão difícil para tomar. Entre a via difícil e a via fácil. A minha irmã diz que é melhor eu não ir atrás desta mulher. Porque é uma tortura inútil. O Vicente está morto. Eu tenho um companheiro que amo. Ele sabe dessa situação? Não. Ele não sabe que eu tive uma filha há 20 anos. Quer dizer, a filha é do Vicente, mas o sonho era nosso. E hoje eu... Eu não sei dela. Não sei se está viva. Se está bem. Sérgio. Eu acho que já sei como é que a tua irmã pensa. E tu? Eu acho que é uma tortura inútil. Mas eu devo isso ao Vicente. E a mim próprio. Porque eu não sou pessoa de desistir. E se esta mulher se cruzou comigo agora, isto só pode ser um sinal. Tchau. E aí